A Bávia, essa Bávia que tem os encantos maravilhosos dos melhores destinos do planeta. Agora, falando em melhores destinos, a Bahia, a nossa Bahia, tem coisas maravilhosas. Exemplo disso é o Grand Paladium, um lugar, um resort maravilhoso, que pertence hoje ao Paladium Hotel Group, um grande grupo hoje internacional que tem coisas maravilhosas. Agora, muito bom, Carol, fiquei muito feliz, Carolina Budi, que é a diretora comercial do Grand Paladium, assumindo essa batuta aqui para levar um resort maravilhoso, você competente como é, vai ser muito bom para o mercado. Obrigada, está sendo excelente. Realmente nós somos uma marca muito sólida, já estamos no mercado há 40 anos, é uma marca espanhola, dona de 7 marcas de hotel. Aqui no Brasil, nosso grande foco é vender os resorts, que estamos aqui na Bahia, em Bassaí, e também os resorts 5 estrelas no Caribe. Quando a gente fala de Caribe, a gente tem uma multiplicidade de ofertas lá, não tem? Temos várias. A gente tem hotéis na República Dominicana, em Jamaica, dois complexos diferentes também no México. E o bacana é que a marca, ela é estável, né? Então, se você conhece um dos nossos produtos em qualquer um dos destinos, você vai se identificar com todos eles. Eu já estive algumas vezes no Grand Paladium e reputo como um dos melhores resorts que o Brasil tem hoje. O teu produto é fantástico. Com a tua experiência que você tem nesse mercado, eu acho que tem tudo para alavancar um movimento maravilhoso. Já alavancamos. Inclusive, esse ano a gente teve um recorde de vendas já para o Natal. Ano passado a gente fechou as vendas em setembro e esse ano antecipamos para agosto. Bom, olha, imagina o seguinte, os restaurantes são maravilhosos, a gastronomia é sensacional. Tudo que você tem lá é tudo muito legal, né? O seu complexo, ele é integrado com tudo, não é? É um all inclusive. Ele oferece lazer, divertimento, gastronomia para todas as idades. A gente tem serviços de monitores para crianças a partir de um ano de idade, sem custo, para você ter ideia. Gastronomia de todas as partes. Aqui no Brasil o complexo é um pouquinho menor, então a gente tem, além dos restaurantes e bufês, os gastronômicos, mas no Caribe, por exemplo, que os complexos são maiores, a gente chega até a ter 13 restaurantes gastronômicos. 13? Sim, comida asiática, mexicana, brasileira, japonesa, indiana, tem para todos os gostos. Carol, quero fazer uma proposta para você. Vamos combinar para a gente fazer aí um bloco aí, para de vez em quando mostrar as coisas do Grand Paládio pelo mundo, pode ser? Com certeza. A gente, então, olha, está aqui combinando, vamos ver se a gente compõe aqui uma história para mostrar para vocês este que é considerado um dos maiores grupos da área de hotelaria, de resorts no mundo. Grand Paládio, aliás, Paládio Hotel Grupo, né? Que a Carol agora aqui no Brasil não vai ter para ninguém. Parabéns, Carol, muito obrigado. Obrigada. E a gente continua. Até já.